Geralt cantando horrores, Half-Life 3 em produção, Battlegrounds lançando para o Xbox One e muito mais, tudo isso agora no Central Point. A CCP, responsável por games como EVE Online e EVE Valkyrie, anunciou recentemente que não irá mais produzir jogos com realidade virtual. A decisão refere-se ao fator da empresa reduzir os investimentos na realidade virtual e manter-se focadas em jogos para PC e também dispositivos mobile. Porém, apesar das mudanças, EVE, Valkyrie e Spark ainda terão suporte. Isso nos faz questionar se realidade virtual realmente fará muito sucesso algum dia no futuro. Atenção caixistas, pois a Microsoft revelou que uma nova atualização está disponível para a plataforma, mas não é nada comparado às mudanças grandes como ocorrem mensalmente. A atualização não traz nenhuma novidade grande, tendo o objetivo de corrigir alguns errinhos do sistema. É válido lembrar que grandes atualizações não são feitas pela Microsoft no final do ano em razão de novos usuários acabarem adotando o console nessa época. Natal, né? Sabe como é? Mas sosseguem que em 2018 certamente virá grandes novidades. Ao menos é o que se espera, né? A jornada de Senua em Hellblade Senua's Sacrifice chamou bastante atenção por seu conceito e temas sobre doenças mentais e perdas de ênfios, mesmo sendo um game independente logo em seu lançamento, se lembram? Pois então, apesar do sucesso, seus produtores afirmam que a indústria AAA ainda não funciona para esse tipo de game. A razão seria que os AAAs funcionam em ciclos e que não funcionaria para desenvolvedores de tamanho médico como a Ninja Theory. Seguindo o CEO Tamin Antony Yates, jogos AAAs são difíceis e perigosos e não se pode prever realmente o seu destino. Mas se o jogo fosse de fato um AAA, teria feito ele um marco de fato ou não? Provável realmente que não. Você gosta de teatro? Capaz que agora você vai gostar. Geralt of Rivia, o querido bruxão e sua patota irá receber uma peça musical a partir deste mês de novembro lá na Polônia. Ok, sabemos que parece no mínimo bizarro, já que de fato é uma notícia bizarra. Porém vamos admitir que é uma ideia um pouco impressionante, né? Visto que nos vídeos de ensaios mostra-se até uma cabeça decepada com aquela violência que já conhecemos da série do Geraldão. A peça se chama Weld's Mean, Weld's Mean, não sei se o nome está aparecendo aí na tela, que é o nome original da franquia na Polônia, tendo o musical feito adaptado de cinco contos do livro. Por que essas coisas nunca chegam no Brasil, hein? Já falamos sobre o trailer pesadão de The Last of Us Parte 2, revelado na Paris Game Week 2017 pela Naughty Dog. E agora o estúdio mostrou um vídeo com os bastidores do título, tendo o próprio diretor criativo, Neil Druckmann, comentando sobre os novos personagens e o desenvolvimento, incluindo também as experiências de ter feito o Uncharted The Lost Legacy e como auxilia a criação de algo novo como The Last of Us Parte 2. Vale a pena conferir até para acalmar esses nossos corações ansiosos pensando na Ellie e no Joe, já que nem data tem para esse treco sair ainda. Se lembram que comentamos sobre projetos de fãs produzindo Half-Life 2 Episódio 3 há um tempinho atrás? Então, finalmente a coisa está tomando forma e ainda em várias versões. Isso está sendo possível pelos fãs estarem buscando adaptar o roteiro original que foi divulgado na internet do game que nunca saiu, a qual também falamos aqui no Central Point. Então, estes fãs se reuniram, criaram um Game Gen para reunir desenvolvedores interessados nessas versões do games, e todas as versões podem ser conferidas no site oficial do Game Gen, no link que está na descrição deste vídeo. Enfim, bora jogar Half-Life 3? Olha, a fanbase de alguns jogos, às vezes dá orgulho, né? Sucesso de 2017, Battlegrounds finalmente ganhou uma data de lançamento oficial para chegar no Xbox One. Usuários do Xverdinho podem pular de alegria que dia 12 de dezembro deste ano, vocês também poderão entrar nesses jogos vorazes. Inclusive, a chegada do título ao Xbox One contará com 3 pacotes especiais de edição limitada, sendo eles o PUBG Warrior Pack, o PUBG Accessory Pack e o PUBG Tracksuit Pack, disponíveis por tempo limitado para quem joga no console. É pra pular de alegria, não é mesmo? Quer dizer, até você ser snipado do outro lado do mapa. Enfim, meu povo, essas foram as notícias de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, e se você gostou, deixa aquele like pra apoiar a Central. Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência, eu espero que vocês tenham um ótimo dia, e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho